Que agora a gente vai fazer um colar que você não tem ideia, gente. Você não tem ideia. A Sandra Andaló tá aqui comigo. Você tá boa, meu amor? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Você também dá essa encolhida no frio aí? Para de fazer alguma coisa. Não, não para de fazer, mas eu sofro um pouquinho com o frio. Dá pra fazer um colar bem fofinho pra dar uma aquecida? É gostoso, né? Porque dá esses colares aquecem, inclusive. Ai, que legal. Olha, gente, que bacana. A Sandra tá aqui pra mostrar pra gente um colar de malha. É isso, Sandra. Todos esses daqui desse lado, ó, vocês podem ver, eles já estão prontinhos. E o que eu mais achei interessante é que o custo pra fazer é quase zero, né, Sandra? Quase zero. E aqui é o reaproveitamento de sobras e tecidos, né? De uma malharia. Tanto você pode usar já um cone que vem da malharia, que nós encontramos em armarinhos especializados, como também podemos utilizar a camiseta. Camiseta velha. Que nós temos em casa, já mais usadinha. Não é? E tem muito, né, gente? Tem muito cabelo que você ganhou, não usa. E isso estimula o reuso de materiais, né, de tecidos que sobram e promove também um valor de renda, né? Lógico, gente. E estimula a criatividade também. Olha que coisa linda que ficou aqui o colar que ela tá usando. Anota aí direitinho tudo o que a gente vai precisar pra fazer o artesanato de hoje, tá? Pega o seu celular e tira uma foto da televisão. Então, vamos lá. Você vai precisar, pra fazer o seu colar de malha, um rolo de fio de malha, uma agulha de crochê número 2, uma tesoura de tecido, uma camiseta usada, velhinha, que você possa cortar, uma régua de 30 centímetros e giz pra você marcar na roupa. Vai lá, tira a foto aí que eu te espero, porque você vai ganhar dinheiro fazendo esse colar, gente. Vamos lá. Pronto? Muito bem. Então, se eu não tiver a camiseta, eu posso comprar a malha assim, né? Pode, pode. Mas eu vou mostrar aqui. Quando a gente vai começar? Vamos começar pela camiseta. Vamos. Bom, temos lá uma camiseta que já perdeu a função no nosso guarda-roupa. Pra cá. Aí nós podemos acertar direitinho a camiseta. Ó, esse giz aqui, ele é produzido, pode ser utilizado em sabonetes. Quando ele chega no finalzinho lá do uso, a gente deixa secar e ele tem a função de um giz de tecido. Vendo, nem comprar o giz você precisa. É, não precisa. Então, a camiseta acertou ela, pegamos uma régua de 30 centímetros. Ah, a própria régua é essa... É, a marcação, é a medida, tá? Então, marcamos aqui, assim. E aí fazemos o corte, que vai virar... Um pedaço assim. Um pedaço assim, ó. Você cortou, sem... E a volta. A voltinha toda, ó, gente. Tá? Porque ele dá essa enroladinha, né? Isso, a própria malha já faz. Aí o que nós fazemos? Na emendinha aqui da costura, é só puxar que vai virar o fio. Certo. Igual o que nós compramos, que vem da indústria da malharia. Gente, olha que legal. Tá? Aí virou o fio, aí eu pego as duas costuras aqui e faço aqui, assim. Tá. Já virou a voltinha. Já ficou bonito. Já ficou. E nós determinamos quantas voltas nós queremos. Qual é o volume desse colar, nesse modelo específico que eu tô demonstrando, né? Aí se quiser mais de uma dessas, você faz outro corte. Aí vou fazendo outros cortes. E vai unindo. Isso, exatamente. Você não chega a cortar um desse e unir com outra parte pra ele ficar maior. Pode ser. Pode ser se quiser. Aí é de acordo com a... Não é necessário. Assim fica mais fácil. Depois desta parte produzida, é só agrupar, né? Que ficam aqui as voltinhas, né? Vocês percebem que a malha estica. Aí você... Nesse caso aqui, eu vou usar duas cores, então eu utilizei uma outra camiseta. Eu faço um corte de um tecido. Olha, não tem problema de sobrar, às vezes, tecidos, porque tudo é aproveitado para outros modelos. Aí eu venho aqui, dou uma amarradinha. Só uma amarradinha. Olha que legal. Pronto, ficou assim, né? Você já juntou todas as voltinhas. Com outra... Como aqui eu vou querer trabalhar com duas cores, eu fiz o mesmo corte e ela se enrola, assim, só sozinha. Só o fato de você cortar a tirinha, ó. Cortei a tirinha, só fazer assim, ela já virou um rolinho. Gente, olha que legal. Essa daqui é a tirinha de outra camiseta. É, uma tirinha de outra camiseta. E vem cá, o tecido dessa camiseta, né? A gente tá falando sempre em malha aqui. Malha. Sempre tem que ser malha, né? É, pra ter... Se for algodão, outra... Não dá, mas aí dá pra fazer outros modelos também, não vai ter a mesma flexibilidade. Tá, perfeito. Nesse caso aqui, eu estou usando uma malha, mas você pode usar uma malha que não tenha essa mesma flexibilidade. Ela pode ser mais durinha. Perfeito. Então, ó, gente, o que ela fez aqui? Ela juntou, nesse caso aqui são quatro, né? É, eu cortei duas tiras e formou quatro voltas, né? E aí a gente termina no outro bloco, combinado? Tudo bem. A gente continua ensinando, porque por enquanto tá super facinho. E vai continuar assim, e depois você vai saber por quanto mais ou menos você vai conseguir vender cada um desses daqui, tá? Bom, a Sandra tá fazendo com a gente um colar de malha. A gente parou nessa etapa aqui. Se você perdeu, depois você entra lá no nosso portal pra você rever o programa, tá bom? Um, que vale muito a pena aprender. Aí você amarrou um pequenininho aqui e um grandão aqui. Isso. O pequenininho foi pra fazer a junção. Certo. Né? Aí eu vou iniciar esse acabamento aqui. Tá. E aí eu pego uns 90 centímetros, mais ou menos, de um tecido ou da mesma cor ou de outra cor. Amarro também. E começo a fazer as voltas apertadinhas. Certo. E aí vão indo assim. Vou caminhando bem firminho. Vou puxando, porque isso depois não vai soltar. Até que por fim, eu consegui cobrir. Ficou bem durinho. E escondeu todos os nozinhos, né? Você que inventou isso, Sandra? Não, já tem assim, várias artesanas que fazem, sim. Nossa, é muito criativo. É, bem criativo. E foi isso, porque também nós temos que estimular bastante o uso de materiais que normalmente eram descartados, né? É, exatamente. E aí você caminha até o final. Daqui pra lá. É. Tá indo pra lá. Você vai cobrindo esse... Eu vou cobrindo os nozinhos todos que eu dei. É gostoso de mexer, né? É. E aí vai indo. Vai puxando. Tá. Bem apertadinho. Bem apertadinho. É fácil, gente. É fácil. É fácil. Eu consigo. Você aí de casa vai fazer bem melhor aqui. Bom, aí nós chegamos aqui, ó. Você viu que aqui, nesse aqui... Faz tudo? Faz tudo. Até esconder todas as pontinhas. Tá, já escondi aqui, né? Tudo. Você escondeu toda a pontinha. E esse lado aqui? Depois pode voltar, começar daqui? Isso. Não, você começou... Comecei do meio. Teria que vir pra cá. Tá. Como ficou esse daqui, ó. Eu comecei. Certo. A ponta que eu amarrei. E vim para o final, onde tinha umas pontinhas. É eu que fiz errado. A gente tinha começado aqui e vim pra cá. É. Aí, o que que acontece? Sobrou aqui uma partinha. Não tem problema, porque tudo que sobra, nós aproveitamos para outros modelos. Perfeito. Vai guardando os pedacinhos. Aí, eu pego uma agulha de crochê e vou embutir. Ah, você só põe ali dentro. Só vou embutir. Como tá apertadinho, ele segura. Ele segura, ele não solta. Vou embutindo. E aí, ele fica bem firme. Olha que legal. E o bacana é que, o que a gente sempre fala no artesanato, né? A gente te dá a ideia principal. Depois é você que cria. Olha esse aqui, por exemplo, amarelo. Olha, esse aqui ficou com voltas, ó. Olha, que lindo. Às vezes, na hora que você vai trançando aqui, às vezes, ele faz umas voltas aqui e acaba um outro detalhe, né? De acabamento. Aqui, ó, você fez, você não apertou tanto. Não. Aqui, é porque, assim, nós nunca vamos encontrar a mesma textura, a mesma malha, porque são as sobras das malharias, né? O que que pode acontecer? Às vezes, eu encontro uma malha mais rígida, outra não, e aí o efeito vai acontecer. De acordo com o que eu vou encontrando. Deixa eu pôr aqui, tomando cuidado pelo microfone, só pra você ter uma ideia. Olha que legal que fica. O que que você acha? Ficou sobrante. Aí, ó, pronto, gente. Olha como muda o look. Exatamente. Não é, Sandra? Ficou bem legal. Olha como muda. A gente não combinou, não, gente. E depois também você pode usar assim, né? Na lateral, como sendo um detalhe, quando você faz outras cores. Pode usar embaixo. Aí você que decide. E você falou que tem que guardar os pedacinhos. O exemplo seria aquele ali, no caso? Aqui foram todos os detalhezinhos que sobraram, e aí eu fui montando e amarrando. Quer dizer, você não perde nada. E um detalhe importante, eles podem ser lavados, porque é tecido, fio de malha. É mesmo. Então, sujou. É, sujou. Pegou o cheiro de perfume, né? Além deles serem confortáveis, né? Não são pesados. Muito legal. É só lavar com sabãozinho neutro e pôr pra secar no sentido vertical. Confortável, sustentável. Horizontável, né? Bonito. Fácil de fazer. Fácil de fazer. Estimula a criatividade. Mais ou menos dá pra vender um colar desse, Sandra? Entre R$25 e R$30. Tá ótimo. Tá ótimo, porque o custo tá bem baixinho. Adorei. Obrigada, viu? Valeu. Você sempre trazendo coisas bacanas pra gente. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, depois você procura a Sandra, a Sandra Andaló, nas redes. Ou então você revê o programa lá no portal, tá bom?